A ideia da dependência química como uma doença incurável é um condicionamento necessário no início do processo. É que nem uma chupeta e uma mamadeira e as fraldas quando você é criança e só faz merda. Se você consegue fazer o processo até o final e tem a experiência religiosa, que é a experiência que nos devolve ao estado de perene consciência amorosa integrativa, como que uma consciência que é perene, que é amorosa e é integrativa pode produzir para si mesma alguma atividade que não seja amorosa integrativa? Como poderia entrar o químico como uma realidade palpável dentro da sua existência? Não há mais espaço para qualquer uso que não seja amoroso integrativo consciencial. Então na perene consciência amorosa integrativa há a cura de qualquer forma de manifestação de doença, de inconsciência e inconsequência.